Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Edalberto, Samara, você de casa, sexta-feira, com informações direto da redação. Infelizmente, a informação não é boa. Ladrões agiram mais uma vez e mais uma caminhonete foi roubada em Matão e, dessa vez, usando de violência. Eles invadiram um lava-rápido que fica no Jardim do Bosque. Renderam os funcionários, agrediram funcionários e levaram a Hilux. As informações dão conta de que a crueldade utilizada pelos ladrões nunca foi vista aqui em Matão. Eles agiram com muita violência, agrediram um funcionário. É impressionante. Além de roubarem, eles ainda agrediram as pessoas que estavam nesse lava-rápido. É preciso que alguma coisa seja feita, né? A polícia está investigando, vê se consegue chegar nesses ladrões. Modos operantes e também as características dão conta de que esses ladrões estão agindo e agiram já em mais de um roubo aqui em Matão, inclusive uma tentativa de roubo que aconteceu ainda esta semana. A polícia vai atrás de câmeras de segurança para ver se, através de imagens, consegue identificar esses dois ladrões. Eles fugiram em um Volkswagen Fox, além de levar a caminhonete, tinha um Fox também dando apoio. Então a polícia espera chegar a esses ladrões a qualquer momento aqui em Matão. Tenham todos um ótimo final de semana. Na segunda-feira estarei de volta com mais informações direto da redação. Abraço a todos. Tchau, tchau.